Um coquetel que é a cara dos sunsets, principalmente de Lisboa. Você vai amar porque ele é todo docinho. É um coquetel mais feminino, mas eu já dei a provar os meus amigos e eles aprovaram. Coquetel de verão. Primeiro, duas medidas de cor de laranja. Uma medida em meia de sumo de arando. E agora, o Pro Seco, a tua escolha. Para decorar, umas bagas de arando. E para deixar o teu coquetel com um aroma todo especial, um ramo de rosmaninho. Fácil e saboroso. Eu considero esse coquetel elegante, como diz uma amiga minha. Um brinde a você, ao nosso verão. Beba sempre com moderação. Um beijo e bon appétit. Sentindo. Sentindo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri